O público quer saber o que vocês acham dos outros participantes lá do Estrela da Casa, entendeu? Ó, esse quadro é o Escuta Essa. Roda a vinheta! Eita, lasqueira. Olha que tênia fofa essa aí. É, maravilhosa. Vocês ficam aqui. Eu fico aqui com vocês. E olha só, gente. Como é que a gente... Meu Deus. Gente, por favor, olha isso. Foco na cara de surpresa de Mayara. Que ela ficou surpresa com esse nosso quadro aqui, ó. Funciona assim, meninas. A gente criou algumas categorias inspiradas no universo musical. E eu quero que vocês digam assim, de quem que vocês se lembram vagamente? Não saíram da casa ontem? Ó, aqui é como se fosse um DJ set. Em cada categoria, vocês podem colocar um ou mais rostos. Vai ser uma de cada vez. MC Mayara começa, depois Estrela coloca. Podemos começar? Por quê? Eu vou fazer igual a Nina, ela. É porque ela deu para a época. Anga é em homem alfabética. É até alfabética. Ah, me lasquei. Se fosse Quênia, se fosse Itália, né? Ih, gente, eu me lasquei. Simbora, então. A primeira categoria... Você mesmo pega. A primeira categoria é... Não divide o camarim. Jamais. A gente entendeu porque não tinha jogo de Discord, que tinha um backstage com a Kenya. Aí, garota! Ainda me botou de primeira o Emmy, porque eu não tenho T de Itália, que eu fui a segunda. Vai, Mara. Eu dividi o camarim como assim, que não gosta de dividir, às vezes... Que você não dividiria o camarim, aquela pessoa na casa que você não foi muito com a cara, que você não... sabe? Não curtia muito. Então, gente, por algumas desavenças, eu adoro essa pessoa, uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, mas, infelizmente, eu não dividiria o camarim por ser uma pessoa que... Já pega a figurinha. Eita, lasqueira, me lasquei de vez. Olha lá, com o Matheus. Mas como a gente também se desentendeu dentro do jogo, eu não dividiria o camarim com ele lá dentro do jogo, porque é uma pessoa que também falou que sentia que era um alvo meu e não era. É isso, justificadíssimo. E aí, Itália, com quem você não dividiria o camarim, Jamais? Lascou na sua vida? Lascou, se lascou. Ó, já pegou o Luca? Nem falou o nome. Ah, eu tenho que... Perdão. Não, você pode falar, pode falar agora. Gente, eu vou... Só vai dar um... Ai, eu vou botar o Luca. É... Acho que, mesmo as coisas que a Mayara falou, também tive algumas desavenças com o Luca. É... Também não gostei de algumas coisas pós-programa também, que eu vi. Então, acho que eu tenho motivos pra colocar o Luca aqui. É isso. Justificado? Justificado. Vamos pro próximo, meninas? Eita, você tá aqui, tá hoje, né? Ai, querida. Você tá querendo ter essa cara de bonitinha pra fazer isso com a gente? E acharam que esse programa era fácil? Era só cantar, fazer uma rima? Não, 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 não. Tô suando. Um braço, caralho, abacadinho. Ó, mas o próximo é mais fácil. É o de voo. Aquela pessoa que de voo, que mandou muito bem, que vocês admiram muito. Esse tá fácil. Tá muito fácil. Então, quem de voo foi o meu mel. Podem falar tudo, mas eu amo o Gael. Diva sempre um ótimo artista e quando ele pisa no palco, meu amor, ele quebra tudo. É isso. E ainda rimou, hein? Ainda rimou no divô. Gael. Sobrou pra você agora, viu, Thalia? Não pode botar mais uma pessoa, não? Pode, pode colocar com a missão física. Então eu vou colocar... Rubens, amores. Muito obrigada, gostão. Essa produção arrasa. Gael! Essa foi rápida. Vamos de disco arranhado? Aqui, ó. Aquela pessoa que é um disco arranhado. Aquela pessoa que fala demais. Que não para de falar. Sabe um vai que não vai que não vai? Agora me lasquei. Tu quer pegar junto? Vai, tu pega primeiro. Vamos pegar junto? Vai, vou pegar. Então vem cá, produção. 3, 2, 1. Pegou, vai. Pega. Olha, gente, vocês são gêmeas, né? Você ia pegar outra? Agora você não. Eu vou ter que pegar as duas. Ô, Mayara, mas era isso que você ia pegar? Era a Evelyn. Não, ela ia pegar a Evelyn. Não, não. Não, ela ia pegar. Não. Ela ia pegar quem? São pessoas, tipo, maravilhosas, mas que, tipo assim, é muito complicado. Não, tipo assim, a Lady, ela ia me dar dois votos, mas era um para cada um, entendeu? Você ia me dar dois de uma vez. Aí eu fiquei chateada que para mim foi um disco arranhado, mas eu adoro a Lady. E a fala da Evelyn agora. Por que? Tu ia botar não? Não, porque você colocou. Ah, posso tirar a Evelyn, então? Pode, pode tirar. Então eu vou tirar a Evelyn. Colocou errado? Um motivo, coloquei. Quem que você colocaria? Ficaria na Lady mesmo? É, porque, assim, a Evelyn, ela teve os momentos dela. A gente compreende, a gente respeita, tá bom? Até porque a Evelyn ficou meio a meio ali. Ela foi metade muito legal e outra metade legal também, tá bom? E aí a gente colocou aqui a Lady, porque a Lady deu uma vaciladinha, assim, acho que com ambas, assim. Entendi. Então é Lady, né? É. É, comigo foi por causa dos dois votos, não tem nada a contra. E agora, aquela pessoa que desafinou. E eu não tô falando literalmente, não. É quem vacilou com vocês. Ah, com a gente? Ou com alguma outra pessoa na casa que vocês não acharam legal. Acho que o Rodrigo, o Rodrigo vacilou. Cadê? Aqui, ó. É, tem um momento, felizmente. Tá ligado? Ele é nosso amigão, gosta de pra caramba do Rodrigo. Mas teve um momento que ele, né? É, deu uma desafinadinha. Deu uma desafinadinha. Deu uma desafinadinha. Foi, deu uma desafinadinha, mas... Tocou um ré naquele tom que não foi legal. Tocou um ré, mas ele é bacona. Então, fechado. Vamos pro próximo? Vamos lá, chocada. E o último, hein? Rola um feat. Esse é fácil. Ah, que rola um feat. Pode colocar mais pessoas. Que vocês se identificaram, ó. Ramalhão é o rap nacional. É o rap, ó. E não divide o pão. É meu mano, Ramalhão. Aí, ó. Rola um feat com Ramalho. Rola um feat com o Califa. Califada da Cueca. Várias parcerias de Cueca Califada. É o nosso lindo. Maravilhoso. Nick Rabujo. A Nicolete, porque ela, Nicolete, é minha quebrete. A Mayara já vai lá se preparar. Porque Mayara vai o quê? Cantar pra gente daqui a pouquinho. Mayara, pode ir lá. Pode ir lá, se preparar. Enquanto isso, eu fico aqui com a Thalia. Fala aí, Thalia. Califa, Ramalho e Nick. Por que sim, né? Por que sim? Cara, nossos Friends Forever. E eu vou colocar mais. Vou colocar todo mundo aqui, ó. Porque eu faria feat com a Mayara. Acho que ela faria, sim. Acho que tá mais do que... Eu acho que sim. Vou colocar a Nicolete aqui. Vou colocar a Nicole. Luna, Heloísa e Evelyn. Vamos ficar pra próxima? Eu faço feat com a Heloísa também. Vou botar todo mundo. Vai botar todo mundo? Faltaram duas. Então, vou deixar a Luna e a Evelyn. É, tá bom. Que fazem o feat. O que fazem o feat? O que fazem o feat? Que fazem o feat? Que fazem o feat? Que fazem o feat... Obrigado.